A substituição de várias ocupações repressivas poderá levar à extinção de 1 milhão e 100 mil postos de trabalho em Portugal. A boa notícia é que se tivermos uma política de requalificação ambiciosa dos trabalhadores podemos ter um ganho exatamente igual, 1 milhão e 100 mil novos empregos em Portugal, podendo gerar então exatamente o mesmo número de empregos que perdemos. A requalificação de 10% da força de trabalho pode levar a ganhos de produtividade acima de 6% nos mais diversos setores de atividade. São apenas alguns dos números que fazem parte do ensaio de Pedro Brinca, como trabalham os portugueses nesta quarta conversa digital, à volta dos ensaios editados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, juntamente com a RTP e o Jornal Público. São ensaios que assinalam os 10 anos da Pordata. Aqui, entre nós, este programa que pode seguir nas redes sociais da Fundação Francisco Manuel dos Santos é uma parceria com a Renascença e com o Jornal Público. Pedro Brinca é doutorado em Economia pela Universidade de Estocolmo, é professor de Economia na Nova School of Business and Economics. Pedro, gosto de recebê-lo. Igualmente. Obrigado por ter aceitado o convite. Portugal, o Pedro menciona que Portugal é 21º no ranking da produtividade e é o 6º país da União Europeia com maior número de horas trabalhadas. Existe aqui alguma contradição ou existe aqui uma explicação por trás desta aparente confusão e que pode gerar confusão até nos leitores? Sim, a questão da produtividade é uma questão que tem sido recorrentemente abordada, constantemente repetida nos mídias, nos discursos políticos, etc. E é um desafio que realmente Portugal tem para enfrentar. Mas isto é toda uma história, isto é todo um caminho, um enquadramento que nos permite perceber um bocadinho onde é que estamos, não é? É preciso lembrar que Portugal, dentro dos países da Europa Ocidental, foi dos últimos países a fazer a transição para a democracia. Nós tínhamos níveis de escolaridade muito baixos na década de 70. Tínhamos um peso ainda muito grande de setores que tipicamente têm baixo valor acrescentado, nomeadamente a agricultura, etc. No setor primário, em indústrias extrativas, etc. Com a democratização da economia, com o aumento dos níveis de escolaridade, tudo isso contribuiu de facto para que Portugal deviasse observar um aumento do nível da produtividade, da quantidade de riqueza que cada trabalhador consegue gerar, em média, não é? Numa hora de trabalho, ou numa unidade de tempo. Para isso também contribuiu a terceirização da economia, ou seja, a transição de pessoas que trabalhavam nesses setores que eu referi, relativo a baixo valor acrescentado, para setores de maior valor acrescentado, nomeadamente serviços, etc. Claro que este caminho não foi linear. Nós tivemos ganhos muito grandes desde a década de 70, mas entretanto, nos últimos 20 anos, este crescimento, esta produtividade, tem abrandado de uma forma acentuada. Portugal, historicamente, era um país com níveis de produtividade altos, mas que tinha estado, lá está, a crescer, nesse indicador. Esse crescimento deixou de suceder de forma acentuada, ao mesmo ritmo, neste período que eu referi. Portugal tinha um modelo de competitividade muito assente, historicamente, no baixo custo de fator de trabalho, lá está, trabalhávamos muitas horas, o custo era baixo, e era através daí que tínhamos alguma competitividade externa. Obviamente, com os aumentos dos rendimentos, com o aumento do salário mínimo, etc., quer dizer, não podemos continuar a ir por aí, não é? E isso, decididamente, é um problema para a competitividade externa e para a capacidade que os produtores têm de gerar riqueza. O Pedro menciona justamente os baixos salários praticados pelos empregadores que desincentivam, num certo sentido, o investimento em tecnologia, e a tecnologia, aliás, a automação é um grande desafio para responder a essa falta de produtividade que temos. Este desincentivo resulta essencialmente de quê? De falta de visão das empresas, de uma ausência de cultura de risco, ou as políticas públicas não têm dado os incentivos adequados para que essa mudança se opere? Eu acho que, como em tudo, raras são as coisas que têm apenas um fator por trás. Eu acho que todas as que referiu... Pode ser uma soma de todas estas... Todas as que referiu têm, certamente, alguma contribuição. Umas mais, outras menos. Dê-lhe um exercício simpático que eu costumo dar também nas minhas aulas, que é o seguinte. Se comparar uma PME alemã com uma PME portuguesa, PME alemã é muito mais produtiva. Porque a média empresa na Alemanha é muito mais produtiva. Usa a métrica que usar, tipicamente em média, são muito mais produtivos. Mas comparar uma sucursal de uma multinacional em Portugal com uma sucursal da mesma multinacional na Alemanha, os níveis de produtividade são identicos. E o que é que isto mostra? Isto mostra que há um caminho muito grande ainda a fazer em termos de organização de trabalho. Não existe um género português que nos leve a ser menos produtivos. Aliás, todos nós sabemos aquelas expressões casuais que as pessoas dizem, que os portugueses vão lá para fora e são muito bem-sucedidos. Tem níveis de... O filme, o filme Gayola Dourada. Por exemplo. Com a Rita Blanca e com o Joaquim de Almeida. Eu lembro-me de ver o filme. São o exemplo lapidar de que os portugueses... Estamos a falar de portugueses que imigravam para a França e eram os portugueses com menos qualificações na altura. Aquela imigração que se fez nas décadas de 60, 70 e por aí. Portanto, nós temos o potencial. Temos. Por que é que temos tão pouca confiança naquilo que somos e naquilo que fazemos? Não, repare. Está muito também ligado com a questão que eu lhe disse ao princípio, que é com a questão da transição geracional em termos de formação, etc. Veja, por exemplo, que a geração dos gestores são tipicamente pessoas com um nível de sonoridade mais elevado. E, obviamente, que num esquema em que estamos a fazer uma transição geracional em termos de níveis de escolaridade, em termos de nível de formação, etc., é normal que essas camadas de gestores sejam as últimas a sofrerem os ganhos de todo este aumento da formação e da qualificação. Essa é certamente uma das razões. A questão dos salários seriam relativamente baixos. Obviamente, desincentiva a automação. E desincentiva a automação porque, quando nós estamos a comparar, ou um gestor está a comparar-se, vou fazer esta tarefa recorrendo a uma máquina, vou fazer esta tarefa recorrendo a um trabalhador, o que está a comparar são custos. E se o trabalhador é muito barato, incentiva muito mais a que se usa o trabalho. Claro que depois isto é dinâmico. Não só os custos do trabalhador vão mudando ao longo do tempo, como também existem fenómenos, como agora a questão da pandemia, que põem em questão toda esta matemática. Uma máquina não adoece, uma máquina não fica em casa a tomar conta dos filhos porque estão em telescola, quer dizer, há um conjunto de dinâmicas e o mundo sempre em mudança que vão afetando toda esta equação. É bom lembrar também que, fruto também, lá está, do contexto político em que se deu a nossa revolução, as leis do trabalho, historicamente em Portugal, eram muito rígidas em termos de flexibilidade laboral. E o que aconteceu durante a década de 80, em que há uma explosão do comércio internacional, em que há aquela palavra chavão que foi usada até a exaustão quando andávamos na escola e tínhamos que escrever composições, que é a globalização. O que é que é a globalização? A globalização levou a uma maior integração dos mercados. E nós não nos preparamos devidamente para esse movimento? A questão aqui essencial é que aquilo que se passa em Taiwan no dia seguinte impacta Portugal e as estruturas e as organizações têm que ser ágeis no adaptar a novas circunstâncias. E num mundo cada vez mais competitivo, nós não termos a flexibilidade, não termos a capacidade de nos adaptarmos, não termos, lá está, a questão da escolaridade também, os níveis de escolaridade que nos permitam também ter um nível maior de criatividade e de posicionamento em setores de maior valor acrescentado, deixam-nos muito expostos, não é? Na década de 80, Portugal na Europa incidental provavelmente de longe tinha das leis mais restritivas em termos de dinâmica do mercado de trabalho. O evoluir dessa situação levou a que de facto houvessem graves problemas na Europa em termos de, não só em Portugal, mas na Europa em geral, comparativamente por exemplo com os Estados Unidos, em termos de mercados de emprego, não é? O que é que aconteceu, entretanto? Bem, o que aconteceu, entretanto, é que o modelo de desenvolvimento português também assentou muito no modelo de desenvolvimento de indústria para consumo interno, nomeadamente em setores não transacionáveis, de bens que não sofrem esta competitividade externa, e todos nós sabemos qual é o gato que é mais gordo, se é o gato da rua ou o gato que está em casa, não é? O gato da rua tem que estar sempre de olho aberto à procura das coisas, sempre em alerta. Com a lei da sobrevivência, não é? Pronto. O gato que está em casa é comida bem-lhe parar ao prato. É tudo garantido. Pronto. E então, obviamente, que num contexto destes, os ganhos da produtividade, essa disciplina competitiva que a competição internacional nos obriga, num cenário em que a nossa estrutura produtiva também está muito protegida dessa competição internacional, nós temos cerca de 40 e tal por cento do peso de exportações no PIB, o que é muito pouco comparado com pequenas economias abertas como a Belge, como a Holanda, que tem valores de 80, 90, 100 e até mais, não permite este fomentar da capacidade de aumentar a produtividade lá. O Pedro, quando, e ainda falando na questão da automação, que é o caminho para termos ganhos em produtividade, o Pedro refere que mais de 50% das ocupações existentes são passíveis de automatização. Em que setores de atividade está a pensar, essencialmente? A questão aqui da automação não tem tanto a ver com os setores, porque a automação dá só o nível das tarefas. Todos os setores estão expostos à questão, à disrupção da automação. Mas quais são aqueles onde podemos, então, obter mais ganhos? Exatamente. Como o André diz, há uns setores que vão estar mais expostos que outros, porque há tarefas que são mais repetitivas, que são mais predominantes em determinados setores que outros. Por exemplo, na indústria transformadora, etc., linhas de montagem, coisas assim desse género, há muito trabalho que pode ser automatizado e, sem dúvida, é o que representa o maior potencial de automação. Nesse setor, estimamos cerca de 69% das tarefas podem ser automatizadas e uma grande parte será-o, prevemos, até 2030. E daí toda a disrupção que o André mencionou no princípio, relativamente ao número de postos de trabalho que podem ser postos em calça, etc. Justamente. Qual é, e não sei se é fácil responder a esta pergunta, mas do ponto de vista social, qual é o nível de automação que podemos considerar aceitável para não termos uma disrupção de larguíssima escala que pode, no limite, vir a gerar uma, digamos, uma legião de pessoas no desemprego e dependentes de apoios sociais? Existe um nível? Existe um limite? Sabe, para um economista todas as perguntas são fáceis. O Truman costumava dizer que gostava era de ter um conselheiro económico que fosse planeta, e ele dizia isto porque sempre que pedia conselhos ao conselheiro económico, ele dizia-lhe que on one hand this happens, on the other hand that happens. Ou seja, nós conseguimos sempre criar cenários de contingência em que tudo pode acontecer. Acho que é uma das críticas que eu subscrevo e para a qual torna fácil responder a sua pergunta. Não obstante, esta preocupação com a disrupção que a automação traz às estruturas de trabalho, no meu entender, e obviamente não estou a representar aqui o grosso da diversidade de opiniões da profissão, isto é uma opinião mais até pessoal do que propriamente refletir o que é a opinião dominante na academia, que não existe, é muito fragmentada. Eu não vejo a questão, o problema da automação para as relações laborais tanto como um problema de nível, mas mais como um problema de velocidade. A automação nós temos-la desde a revolução industrial. O James Hargreaves, que inventou o tiaro mecânico, teve problemas complicados com os trabalhadores dos tiários, que lhe invadiram a casa, destruíram as máquinas e ele teve que fugir da cidade, porque obviamente pôs em causa o emprego deles. Não obstante, 200 anos depois, continuamos todos aqui e nós não temos taxas de desemprego de 90%, não é? E houve um caminho brutal em termos de automação. Aqui tem uma questão de velocidade, e essa é que é a grande questão diferenciadora, porque o problema é que tudo isto é feito em regimes de transição geracional. Quando a automação destrói emprego, também cria emprego. Só que o emprego que cria é tipicamente capturado pelas novas gerações que vêm. E as pessoas mais velhas cujos empregos foram destruídos entram em problemas de desemprego de longa duração, etc. Como é que salvamos esses mais velhos? É aí que está o imperativo da requalificação. E a requalificação é um imperativo, é uma fórmula vencedora porque não há perdedores, não é? Por um lado as empresas ganham porque há uma maior oferta de mão de obra qualificada para as tarefas, para as novas tarefas que vão surgindo. Para as empresas obviamente é uma vantagem haver esta questão da requalificação ser uma aposta. O governo também ganha porque obviamente tem menos prestações sociais ligadas a desemprego de longa duração e todos os problemas associados a isso, noutras vertentes sociais, e ganha obviamente os trabalhadores que têm obviamente mais conhecimentos e que podem ser melhor remunerados. Daí que nós temos desenvolvido, nós no OVSB, como o colega João Duarte, nós temos desenvolvido um conjunto de iniciativas, estamos a trabalhar com algumas autarquias, nomeadamente neste aproximar, bem, primeiro no medir do skill gap, ou seja, deste gap de competências que existem relativamente àquilo que projetamos que vai ser o importante e o necessário nos próximos anos, depois olhar para a oferta formativa e perceber até que ponto é que a oferta formativa está a responder com a velocidade necessária a esta nova procura e à procura esperada nos próximos anos em termos de competências, e por outro lado com as próprias empresas, porque nós somos académicos, temos uma noção geral de toda a dinâmica do processo, mas não sou eu que vou dizer uma empresa que está especializada, por exemplo, no tingimento de costumes, qual é a melhor tecnologia que elas têm que usar e qual, ou seja, este diálogo tem que ser feito sempre de uma forma muito próxima com as empresas. Falta também aprofundar essa relação empresas-academia também? Eu acho que Portugal tem uma tradição ainda muito em berbo, se quiser, da integração com a academia, com a indústria. Acho que existe um certo priorido até cultural, histórico, da aproximação da academia à indústria, mas acho que é um priorido... Isso tem a ver com a própria organização das empresas, porque quando falamos de empresas em Portugal, muitas delas são empresas de tradição familiar e, portanto, muito rígidas na forma como se relacionam com tudo o resto que as rodeia. Sim, eu acho que lá está, por um lado, eu acho que por um lado, sim, acho que sim, acho que lá está, como eu disse ao princípio, ainda existe um caminho a fazer relativamente à qualificação e à preparação mais forte do ponto de vista conceptual e de conhecimentos, etc., de base, dentro das camadas gestoras. Isso nota-se, existe um conjunto de inquéritos sobre práticas de gestão, o McKinsey Instituto em Londres também faz, é que mostra claramente que diferenças de produtividade estão muito ligadas a estas diferenças de gestão e isso explica muito da diferença dos níveis de produtividade entre os diversos países. Agora, também acho que existe do outro lado. A academia também tem que ter, ou seja, não pode ser só a indústria bater à porta da academia, a academia também tem que mostrar à indústria que pode criar valor acrescentado. Eu acho que a estrutura do sistema científico nacional ainda é muito rígida, tem muito poucos incentivos para que, de facto, se estenda e se aproxime da indústria e há muito caminho que poderia ser feito a esse nível, sem dúvida. Para fecharmos aqui este capítulo da automação e da adoção das novas tecnologias e da consequente requalificação que é necessário fazer para evitar efeitos dramáticos, o país está a fazer alguma coisa no sentido de se preparar para requalificar estes trabalhadores que podem... a quem lhes poderá ser retirar do tapete? Existe um conjunto de iniciativas. Temos o programa Qualificar, existe um conjunto de iniciativas, existe um conjunto de iniciativas legislativas, por exemplo, que enquadram toda esta questão da requalificação. Mais do que a qualificação, a própria requalificação, que é o tal fator disruptor da paz social, não é? Agora, claro que acho que ainda existe um certo caminho a fazer para nós podermos dizer que temos uma política nacional de requalificação que é eficaz, que atua nos setores que são importantes, com a velocidade que é relevante... E ela vai ser ainda mais necessária nos anos que se avizinham, até fruto deste contexto, deste contexto de Covid, que vai ter bastantes efeitos. Repare, veja a lentidão que muitas vezes nós temos até para reagir a coisas que são muito mais anteriores. Veja, por exemplo, a relação com o crédito, os cartões de crédito, coisas desse género. A geração dos meus avós, a minha avó nunca teve um cartão de crédito na vida, não é? Tem o dinheiro debaixo do colchão. Não há nenhuma dica para lá ir na casa, mas tem o dinheiro debaixo do colchão, não é? Até porque podes chamar amigos que... Mas nunca teve, não é? A geração dos meus pais já começou a ser obrigada a lidar com instrumentos de crédito, quer por causa da questão da compra de casa, etc. A minha geração precisa de questão de crédito para comprar um bilhete de comboio, não é? E não obstante, não existe qualquer formação em literacia financeira nas escolas, por exemplo. Existe um Plano Nacional de Literacia Financeira que é fortemente suportado por um conjunto de atores privados com algum apoio do Banco de Portugal, não é? Ou seja, até numa situação dessas, em que nós vimos uma transformação dramática nos últimos 20, 30 anos, temos sido muito lentes a responder. A questão da digitalização, sem dúvida que é outra área em que nós também temos que apostar. E espero que a lentidão, por exemplo, que foi observada nesta visão porque lhe dei, que não seja repetida. Eu tive tecnologias de informação no secundário, mas foi uma coisa muito incipiente, quer dizer, não foi muito aprofundada. E muito tardia se compararmos com a abordagem que as gerações seguintes, e a geração seguinte, designadamente, fez as novas tecnologias. Na China ensinam programação na primária. Nós estamos a discutir este ano de ter uma cadeira de programação na licenciatura. Ou seja... Mas porque também a revolução, no plano tecnológico, a revolução também foi muito, muito rápida. Sim, sim, sim. Nós, no espaço de 15, 20 anos... A questão da velocidade. A velocidade aqui é, sem dúvida, a característica disruptiva. Porque lá está. Os processos de automação, a digitalização, a industrialização, antes, destrói emprego, mas depois as pessoas estão aí e é criado emprego para elas também. Quer dizer, nós temos visto isso nos últimos 300 anos. Mais uma vez, sem querer tentar descrever isto como uma posição dominante da área científica, que não é, eu não vejo nada assim tão fundamentalmente diferente relativamente a tudo isto que nós temos visto, relativamente àquilo que temos observado nos últimos 200 anos. Acho que existe uma muito maior velocidade, e aí sim, há um impacto disruptivo maior, que implica uma intervenção mais forte para ter a certeza que todo este fenómeno não deixa ninguém para trás, porque depois temos os outros problemas políticos que nós temos vindo a observar, e talvez questões que têm a ver com a inteligência artificial, machine learning, etc. Mas mesmo isso, eu olho para esses fenómenos como fenómenos que transformam tarefas que antes eram conceptualizadas como não rotineiras e passíveis em que era necessária a intervenção humana, para tarefas que deixam de ser necessárias a intervenção humana, como o reconhecimento de padrões em textos e coisas desse género, transcrições, etc. Por isso, eu não vejo nada de fundamentalmente diferente a não ser realmente a velocidade. E a velocidade implica uma grande disrupção geracional, e isso implica obviamente políticas de requalificação sem as quais a paz social não existe. Isto nem é uma questão, digamos, política, não é? É uma questão normativa. Isto é uma questão essencialmente científica e positiva, quer dizer, isto é um facto. Isto não tem a ver com questões de direita, de esquerda, de nada. Numa democracia, se 51% das pessoas ficarem para trás, há revolução e o sistema muda. E é uma derrota? E tudo é posto em causa. É uma derrota? Não. Da própria democracia? Isto já é um julgamento normativo, eu nem preciso ir aí, não é? Ou seja, o meu ponto é só que, se 51% das pessoas ficarem para trás, obviamente que vai haver revolução, vai haver mudança de regime, a paz social é alterada e tudo é posto em causa, não é? Isto é uma questão até mais lógica do que qualquer outra coisa. Por isso, eu, na maneira como vejo as coisas, devido de facto a esta velocidade que a automação traz, à integração dos mercados, à questão da globalização, tudo isto, o aumento da competitividade, tudo isto gera desigualdades, porque este drive para a competitividade, para a eficiência, para o empreendedorismo, para o arriscar, gera vencedores e perdedores. E a questão aqui é que nós temos visto aumentos brutais da concentração de riqueza, temos visto aumentos brutais da concentração de rendimentos e o que é certo é que lá está. Se nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos nós vemos que a produtividade aumentou de forma substancial desde os anos 70. Só para balizar aqui um bocadinho o período de análise. E o que é que nós vemos? Nós vemos que 90%, 9 em cada 10 americanos, por exemplo, viram um aumento real de salário na casa dos 10%. Se nós dividirmos isto, 10, 15%, se nós dividirmos isto pelo número de anos, vemos que é um aumento do nível de vida real inferior à década desgraçada de Portugal do ano 2000. E eles já estão nisto, 9 em cada 10, há 40 anos. Se nós olharmos para os 50% do fundo da distribuição, eles estão pior que o que estavam nos anos 70. Obviamente não será só isto, mas não me espanta todos os tumultos sociais que nós temos vindo a observar. Mesmo em Portugal, não me espanta que, de facto, a emergência de alguns fenómenos de extremismo que temos observado, porque muitas das pessoas sentem que estão a ficar para trás, que o sistema falhou-lhes. Eu lembro-me que em novembro, acho que foi de 6 de novembro de 2016, eu também dei uma entrevista acerca das eleições americanas, que sou muito viciado em política americana, e o entrevistador perguntou-me quem eu achava que ia ganhar, se era a Hillary, se era o Donald Trump. E eu disse, bem, o Donald Trump alienou o voto hispânico, chamou-lhes violadores, drogados, alguns são boas pessoas. alienou o voto negro, porque disse-lhes que eles não tinham nada a perder, mais valia ficarem com ele. Alienou o voto feminino, com todas aquelas insinuações de mau gosto nas entrevistas e o escândalo do locker-room talk, etc. O que, convenhamos, as mulheres são um grupo demográfico um bocado extenso. Complicado, não é? E eu pensei, a minha resposta foi, o Donald Trump é textbook unelectable. Eu lembro que fui para a Cama, acho que foi a primeira das eleições em 15 ou 20 anos que não via em direto pelos canais internacionais, porque estava tão convencido que aquilo ia ser resolvido de forma, pronto, óbvia. Eu lembro de ir para a Cama, o New York Times dava uma probabilidade à Hillary de ganhar de 86%. E levanto-me por volta das 5 da manhã, olho para o telemóvel e a probabilidade do Trump ganhar era de 96%. Falta-se-nos mais ou menos a mesma coisa que o Brexit. O Brexit, as Le Penes, os Salvini's, quer dizer, tudo isto são manifestações de pessoas que, onde é que o Brexit teve maior implantação? Não foi nos centros financeiros de Londres, com as pessoas que têm sido os grandes vencedores da globalização. Foi precisamente nos mineiros, nos empregados de Fabriz, toda aquela geração de pessoas. Não nos podemos esquecer que eles votam. Pois. Veja, nos Estados Unidos, qual foi o grupo demográfico que teve uma maior mudança em termos de voto das eleições do Obama versus Romney com as eleições da Hillary versus Trump? Foi precisamente os brancos com baixo nível de escolaridade. Quem são estes brancos com baixo nível de escolaridade? São aquelas pessoas cujos avós ainda trabalhavam no campo e eram dirt poor, eram extremamente pobres, viveram numa pobreza muito grande, trabalhavam no campo. Os filhos desses agricultores fizeram a transição, lá está a terceirização, saíram do campo que foram trabalhar para as fábricas, tiveram alguma escolaridade, foram para o liceu, um bocadito, e depois foram trabalhar para a fábrica, para as fortes, para os West Valleys da vida, não é? Tiveram o primeiro frigorífico, tiveram o primeiro carro, foram a primeira geração a ir passar férias à Flórida, ascenderam à classe média. Quem são os filhos desta geração? Fizeram exatamente aquilo que os pais fizeram, na esperança de ter o mesmo sucesso, e o que é que lhes aconteceu? O que lhes aconteceu foi que eles fizeram alguma escolaridade, foram trabalhar para o estilo mil, foram trabalhar para a fábrica, e onde é que eles estão agora? Estão no fundo a distribuição de rendimento. Baixaram brutalmente a classe média, fizeram tudo aquilo que os pais fizeram, mas estão cá em baixo. E é isso que explica o fenómeno inesperado de Trump nos Estados Unidos, veremos como é que... E explica Portugal, e explica Portugal. E explica Portugal, sim. Eu não acredito que 10% da população portuguesa seja de extrema direita, não é? Exato. Ou seja, existe uma revolta. Também podemos ir ao Brasil, o fenómeno Bolsonaro, etc. Pedro, focou no início da nossa conversa que é preciso também pensar o modelo de organização do trabalho em Portugal. É difícil contratar, é difícil despedir. Aqui há uns anos, no governo do Durão Barroso, veio à baila um termo, a flexi-segurança, que gerou uma onda de tumulto, sobretudo, na frente sindical. Faça a necessidade que temos de organizar o nosso mercado de trabalho, faria sentido para se pensarmos em importar a flexi-segurança dinamarquesa. A questão é que a flexi-segurança, repare que a flexi-segurança é uma organização legislativa, etc., que recula as relações de trabalho, mas que tem a sua predominância nos países nórdicos, escandinavos, com elevados níveis de rendimento. Ou seja, do ponto de vista cultural, é completamente antinatura em relação ao esquema cultural dos povos do Sul? Os economistas, ou pelo menos a minha geração de economista, é marxista, no sentido de que, e é só nesse, que nós explicamos os valores com incentivos económicos. Nós não explicamos a economia com os valores. E nesse sentido, e eu acredito um bocado neste moto, que de facto os próprios valores são função um bocadinho do ambiente em que as pessoas estão e a cultura muda, os valores mudam com o tempo, por isso eu não sou tão fatalista nesse sentido. Eu acho que o problema, e atenção, a questão da flexi-segurança não é uma coisa exótica dos países escandinavos. A própria Comissão Europeia e Associações Europeias tem promovido institucionalmente a adoção disso como um modelo para toda a Europa, obviamente com mais sucesso, menos sucesso, com uma maior velocidade de adoção, menor velocidade de adoção. Eu, relativamente à flexi-segurança, acho que é o único caminho, porque reflete na perfeição aquilo que nós discutimos anteriormente. Por um lado é preciso flexibilizar para dar agilidade às empresas, ok? Para podermos ser competitivos, mas por outro lado temos de dar segurança para ter a certeza que ninguém fica para trás, porque não é paz social que é posta em causa e é o próprio sistema que depois entra em fenómenos populistas, etc, que põe em causa tudo, não é? Mas há travões de vária ordem. Há travões de vária ordem. Se pensamos, por exemplo, nos sindicatos. Os sindicatos, tal como nós conhecemos hoje, seriam eventualmente incapazes de aceitar uma mudança? Há duas coisas, ainda antes de ir aos sindicatos. Uma é que, veja que os países onde isso está mais implementado são países essencialmente nórdicos em que o nível de rendimento é muito elevado. Porque quando nós estamos a falar de flexibilizar e segurança, tipicamente está implícita uma progressividade muito elevada. E em países em que há pouca desigualdade de rendimento, ou comparativamente menor desigualdade de rendimento, há uma base fiscal que é possível taxar com uma progressividade elevada para suster tudo o resto. Em países em que temos uma elevada desigualdade de rendimento, como é em Portugal, e em que o nível de rendimento médio é baixo, é mais difícil ter flexibilizar e segurança, porque é mais difícil ter uma base fiscal que sustente o resto. Por isso, eu acho que é montante, para podermos entrar num esquema desses, temos antes que vencer o desafio da produtividade, para elevar os níveis de vida e combater as desigualdades, e lá está, conseguir ter uma base fiscal que permita suster esse modelo. A questão dos sindicatos. Já lá vamos, diz que é um otimista, acredita que daqui por uns anos... Eu acho que sim, eu acho que sim. Cheguemos a esse patamar. Eu acho que sim. Veja, por exemplo, até há bocado falamos da imigração, do imigrante dos anos 60, que era o imigrante típico com baixa qualificação, que não arranjava emprego, saía da escola, ia trabalhar lá para o estrangeiro, vivia, agora pegando na parábola da gaiola dourada, vivia numa cave em Paris, em trabalhos, mineral jobs, ou seja, trabalhos de limpeza, etc., amelhava tudo para fazer a casa em Portugal, na província, não é? Pronto, esse paradigma morreu. O imigrante português hoje não é assim. O imigrante português hoje é altamente qualificado. O imigrante português hoje vai para fora sem grandes ligações cá, ou seja, muitos desses imigrantes iam porque casavam, tinham filhos, tinham uma família para sustentar, então agora é que doía mesmo, então temos que ir para fora arranjar meios para sustentar essa família. O português que imigra não tem família, quando imigra, provavelmente até arranja família lá fora. Vai formar família lá fora. Não manda as tais... Depois dificilmente regressa. E dificilmente manda as tais remessas dos imigrantes que nós também fomos bombardeados na escola cometendo uma importância muito grande. Por isso, eu acho que é... eu sou um otimista por natureza e eu estou convencido que Portugal irá vencer estes desafios. E porque isto também é uma questão geracional, é muito uma questão geracional. Nós fomos dos países, como disse ao princípio, que fizemos a transição democrática mais tarde. Desculpe, a transição democrática mais tarde. Partimos de um nível muito baixo. O grande problema para nós, e nós tínhamos uma performance de crescimento bastante boa até à década de 2000, tem sido realmente a década de 2000 para a frente em que tivemos esse processo de convergência que abrandou muito. Mas abrandou muito também porque eu acho que os fundos estruturais não foram aplicados da melhor maneira, no sentido, lá está, de dotar as nossas estruturas produtivas de meios para serem mais produtivas. Houve a entrada do Bloco de Este, que veio baixar o rendimento médio da União Europeia e tirar muitas zonas de Portugal da elegibilidade para acesso aos fundos europeus. Depois veio o Oriente. Depois veio a China, a emergência da China, que neste momento é o maior exportador mundial e o segundo maior importador mundial, se não estou em erro. Mas a China também vai, o nível médio de rendimento na China também sobe. E toda essa vantagem competitiva que a China tem de produzir pelo baixo custo não vai ser eterna, não é? E os chinês, em termos institucionais, enquanto crescer 8% ao ano, tudo bem, pode viver sem o Facebook. Mas quando as taxas de crescimento da economia baixarem até aos 2%, 1%, que é o normal no mundo ocidental, ou no mundo desenvolvido, precisarmos dizer, se calhar as coisas já não são bem assim. E também vai gerar o seu processo de transição institucional para um regime mais democrático, que vai ser muito tumultuoso e muito complicado. Pedro, fechávamos este parênteses. O Pedro ia falar da questão dos sindicatos, aqui voltando à questão da flexa e segurança e da aceitação que os sindicatos... Os sindicatos são parte do problema, mas também podem ser parte da solução. Obviamente serão parte do problema. E nesta altura os sindicatos portugueses são mais parte da solução ou mais parte do problema? Na parte da flexibilidade, claramente, são parte do problema, não é? Na parte da segurança eu acho que são parte da solução. O problema natural, para mim, maior dos sindicatos tem a ver com as relações de insider e outsider, não é? Porque os sindicatos representam as pessoas que já estão no mercado de trabalho. E isto bloqueia muito e é uma força muito bloqueadora, porque exclui as pessoas, as novas gerações que ainda estão nas escolas e que são as gerações mais qualificadas de entrar de forma mais célula no mercado de trabalho, ok? E de uma forma mais integrada. Este, para mim, é o maior problema dos sindicatos. Estas relações de insider e outsider, não estou a pensar em um sindicato em particular, estou a falar no geral, conceptualmente, que pode obstar, de facto, a que estas gerações que são mais qualificadas possam entrar no mercado de trabalho. Porque, obviamente, se o sindicato representa os trabalhadores que estão neste momento, existem mecanismos tradicionais que são tomados para proteger estas relações laborais. E depois é que, por exemplo, vai à Espanha e tem taxas de desemprego de jovens na casa dos 40 ou 50%, não é? Em Portugal andará, se calhar, na casa dos 20 ou 18. 18%, sim. Pronto. É preocupante. Este, para mim, é o maior problema dos sindicatos. É quebre esta dinâmica de qualificarmos, metermos no mercado de trabalho, porque protege os que já lá estão, não é? Desta competição. E protege de uma forma artificial, porque, obviamente, quando há negociações com o Governo, não há um representante dos estudantes do secundário, nem um representante dos estudantes da faculdade, não é? Pronto. E aí, para mim, em termos institucionais e dinâmica democrática, esse é o maior problema. Pedro, estamos a caminhar para o fim do nosso programa. Não queria terminar sem que abordássemos o contexto de Covid e a influência que ele vai ter no mercado de trabalho. E uma das coisas que este contexto pandémico trouxe foi a questão do teletrabalho, que já existia, que já era praticado por várias empresas, por razões de emergência sanitária, foi uma prática que se massificou, praticamente, não houve família que não tenha... Que não tenha em casa. Sim, que não tenha tido que adaptar os seus tempos de trabalho, teletrabalho por via digital à telescola dos filhos também, por via digital. Esta questão do teletrabalho, isto é um caminho irreversível? E, efetivamente, nada voltará a ser comodante? Eu acho que as pessoas, tipicamente, têm uma certa resistência à mudança, não é? Às vezes é preciso serem picadas para saírem da zona de conforto e experimentarem novas formas de trabalho. Mas isto vale para o trabalho, vale para todas as coisas. Sim, medicina, escola... Pronto. E eu acho que o Covid foi um grande empurrão. Fomos obrigados a adotar estas tecnologias. Fomos obrigados a ir para a telescola, fomos obrigados a ir para a telemedicina, fomos obrigados a ir a comprar nas plataformas digitais. Foi um grande evento, nesse sentido, que nos obrigou a adotar e à pressa toda essa tecnologia. Eu acho que muita gente está muito contente com a questão do teletrabalho, no sentido que poupa tempo em termos de deslocações, tempo no trânsito, etc. A maior parte das empresas também está satisfeita, porque nota que há ganhos do ponto de vista da produtividade. Há ganhos a esse nível. Aliás, há um inquérito da CIP que vai exatamente nesse sentido. Sim, sim, sim. E, agora, o teletrabalho, eu acho que veio para ficar, eu acho que não... O próprio governo agora tem uma meta de pôr 25% dos trabalhadores da função pública em teletrabalho. Eu acho que isto tem um potencial enorme. Imagino, por exemplo, a questão da desertificação do interior, etc. Um trabalhador... Há incentivos até nesse sentido? Sim, sim. No novo plano económico de estabilidade. Empresas do litoral que coloquem trabalhadores de trabalho no interior. Exatamente. Que serão incentivos. Eu acho que isto pode ser, de facto, uma oportunidade. É menos poluição, é menos trânsito. As pessoas ganham tempo, literalmente ganham tempo. O tempo que passavam... Eu lembro-me quando a Nova estava em Campolido. Se eu tivesse que estar às 9 da manhã na faculdade, para alguma reunião ou assim, eu demorava, em média, 40 minutos. Mas o problema não é média, é a variância. Porque a probabilidade de demorar duas horas não é baixa. Pronto. E, obviamente, tudo isto tem custos. E, pronto, nesse aspecto, o teletrabalho para ficar. Agora, é preciso também ter em linha de conta que o teletrabalho, quando nasce, não é para todos. E afeta os trabalhadores de uma forma muito desigual. Eu, por exemplo, em minha casa, a minha esposa é diretora médica de uma farmacêutica, tem estado a trabalhar tanto ou mais quanto estava antes. Eu sou professor na Nova, também tenho feito o meu trabalho de forma completamente, quase que igual, em termos de horas e de... É esse o grande risco do teletrabalho? Desregular as nossas... Esse é o outro risco. Esse é o outro risco. Eu acho que os riscos do teletrabalho, então agora para entrar nessa dimensão, é, primeiro, é potenciador das desigualdades, porque, obviamente, o teletrabalho afeta mais, ou é mais possível nas pessoas com rendimentos mais elevados. Existe uma correlação negativa entre capacidade de realizar tarefas em teletrabalho e rendimento. E isto pode aprofundar, então, essas desigualdades. Eu acho que também tem outra questão fundamental, que é a disrupção que pode trazer para as relações familiares. Nós vimos algumas estatísticas preliminares sobre o aumento de incidentes de violência doméstica, etc. Porque, obviamente, as casas e as pessoas não se organizaram de forma consciente e preparada para terem que estar em casa um dia inteiro a trabalhar. É complicado. E depois, por outro lado, a questão das empresas. E a questão das empresas. Perce-se a cultura da empresa? Corre-se o risco dos trabalhadores serem alvo de... Tecno-stress. Tecno-stress. A questão do tecno-stress. E vai ser um assédio também para... Uma assédio da tecnologia. Repara, espera... Ou seja, corre-se aqui o risco de uma certa invasão do tempo privado dos trabalhadores, não é? Porque... Isto vem agravar a perversidade que o telemóvel já introduziu há muito tempo. Ninguém está ali a perceber chamadas do chefe ou do diretor fora de horas. É o always on. Aquilo que se diz do sempre on, não é? É criada uma expectativa de que recebe uma mensagem às lunes da noite que tem que responder. Ou lê o e-mail às três da manhã. E as pessoas estão sempre, 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 sempre on. E isto traz disrupções do ponto de vista de gestão do stress, potencia o burnout. Ou seja, nós... Eu, por acaso, também tenho um projeto metido na FCT, vamos lá ver se é aceito, precisamente para estudar os problemas desta invasão da tecnologia, não é? E do teletrabalho e os problemas que isto pode trazer nestas dimensões que estamos aqui a descrever. Faria sentido pensar, repensar a lei do trabalho que temos em função desta nova... Vai ser inevitável pensar isto? A realidade muda. A lei também. Temos que mudar a lei de acordo com as leis de acordo com os necessários. Até para criar alguma regulação para que não haja... Claro. Eu acho que isto foi tudo muito rápido. Basta pensar que nós estamos, que há três meses nisto. Eu acho que vamos ter que esperar mais algum tempo para perceber, para a poeira assentar e ter alguma noção de, na realidade, quanto, não tanto o que é que mudou, porque eu acho que isso temos todos um bocadinho a noção, mas qual foi, quantitativamente, qual foi o impacto que isto teve realmente na sociedade e qual é a tendência que isto vai ter. Quão acentuada vai ser a tendência e aí sim partir para uma análise de criação de mecanismos, não só legislativos, mas a outros níveis, que nos permita lidar com as consequências positivas e com as consequências negativas do teletrabalho, mas que eu acredito, lá está, otimista sempre, que as consequências positivas vão ser sempre muito mais importantes que as negativas, quanto mais não seja porque dá-nos possibilidades. E, portanto, poderá ser uma experiência globalmente positiva no futuro. Pedro, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Neste ensaio, como trabalham os portugueses, qual é o número ou números que achou mais interessantes e que, do seu ponto de vista, mais poderão captar a atenção dos leitores e, eventualmente, até surpreendê-los, coisas que os leitores, eventualmente, não saberiam. Eu acho que o número que mais salta à vista é, precisamente, aquele com que abriu a conversa, que é o dos 50% das tarefas, são automatizáveis e uma boa parte se aluar até nos próximos 10 anos e o impacto disruptivo que isto tem em termos de emprego, de mais de um milhão e tal. Milhão e 100 mil é um número que pode assustar as pessoas. Assusta. E vai assustar, seguramente. E vai assustar, seguramente, mas também estão em querer que a necessidade aguça um engenho e que vamos ser capazes de construir as ferramentas necessárias para ganhar tudo aquilo que estes processos trazem de bom, minimizando tudo aquilo que traz de menos bom, porque é fundamental no vencer daquilo que é o nosso maior liderato nesta altura, que é elevar os níveis de produtividade. Nós estamos a ser sistematicamente ultrapassados por todos os países do Bloco de Leste em termos de PI per capita, quer dizer, este é o grande desafio da sociedade portuguesa e é preciso, obviamente, uma visão holística e uma abordagem holística de todo o problema. O problema não é unidimensional, não existe apenas uma razão pela qual a produtividade em Portugal teima em não crescer, mas deve ser o tema central das nossas políticas e dos nossos objetivos. promover um aumento da produtividade, não deixando ninguém para trás para manter a coesão social. A visão realista, otimista, não irritantemente, otimista do Pedro Brinca. Pedro, muito obrigado. Foi um gosto recebê-lo aqui para esta troca de informações sobre o universo laboral em Portugal. O ensaio Como Trabalham os Portugueses, de Pedro Brinca, foi publicado a 29 de maio, juntamente com o Diário Público. Se não o tem e quiser adquirir, pode sempre fazê-lo à distância, online, no site da Fundação, www.ffms.pt, ou então também no site do Diário Público, www.público.pt. Voltamos amanhã, de novo às 7 da tarde, com um novo ensaio. Amanhã vamos falar de saúde, como adoecem os portugueses. Aqui entre nós, com Fernando Leal da Costa, amanhã a não perder, às 7 da tarde, nas redes sociais da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri